Salve pra todos os meus parceiros que estão presos no sistema penitenciário brasileiro Aí ladrão, escuta o som, que é rap do bom É criticada também aos meus parceiros de 509E Manso de muita atitude, muito proceder E aí Afro-X, e aí Dex-T Porque é assim que tem que ser Certo, lealdade, humildade, procedimento Morô? E da bandida, sofrida, casca de ferida Na hora do fragante, tremenda batida Sujou geral, geral, foi foda meu irmão Me desculpe se falo palavrão É só o que veio à cabeça nessa situação Planejamos a fita há muito mais que um mês Tinha até um mapa, não sei o que aconteceu Um ano mais chegado, aquele dia morreu Tudo estava certo ao chegarmos no local Não havia sujeira, estava tudo normal Enquadramos o guarda na maior cara de pau Invadimos a goma, até então a do astral Não fizemos barulho, fumamos até um bagulho Tiramos a joia do cofre, batemos aquela larica Foi quando tudo aconteceu, barulho no portão Com revolver na mão, coração a mil Escureceu e ninguém viu Tiro pra todo lado, foi quando o mano caiu Tivemos que se entregar, pode acreditar Só sabe como é, quem esteve lá Procuro não, acho emprego com filho para criar Na base do desespero, quero declarar Se o crime compensa, compensa ou não A gente boa, me dá bandida, culpa da situação Me dá bandida que me traz Me dá bandida, culpa da situação Tristeza, tristeza, tristeza Me dá bandida, tiram de mim toda a beleza É mais um mano, trampando na biqueira da quebrada Na esquina, movimento a bocada Um 16 já assinou um B.O., comerciante da pedra e do pó 23 anos, no peito um crucifixo E traficar agora é o seu novo serviço Com o patrão, já firmou um compromisso 800 reais por mês, é o seu bicho Quem ganha isso, é difícil hoje em dia Ainda mais por aqui, zona sul, periferia A freguesia, vai de vento em popa Noia não tem dinheiro, empenhora até a roupa Que vida louca, Deus me livre e guarde Pois não é minha cara embarcar nessa viagem Infelizmente, o crime não é creme E ele segue esperto, de olho na PM É embaçado, um dia a casa cai E não será seu filho, mas um órfão de pai Peço a Deus para lhe guardar O seu caminho sempre iluminar Pois não queria ser analfabeto Queria ter estudo, colegial completo Queria ter emprego, uma ocupação E da bandida, culpa da situação E da bandida que me traz E da bandida, culpa da situação E da bandida, tiro de mim toda beleza Conversas como essa eu escuto todo dia Triste vida, da periferia Os mano com talento, desperdiçando tempo Os comem caviar e outros dormem ao relento Esse é o Brasil, puta que eu pariu Moleque de 12 anos carregando um fuzil E da tristeza, ó, como eu lamento Se pagam a propina, continua o movimento Isso já faz tempo e todo mundo sabe Seja na favela, seja na Coab Esse é o meu salve pra toda molecada Que está no crime achando que não pega nada Escutam o que eu digo, pois eu sou seu amigo Prevenindo antes do perigo Pois se você cair, difícil levantar Todas as portas irão se fechar Passaram o tempo de sua vida Feito um peixe na rede Atrás das grades, entre quatro paredes Então comece a confiar na força da honestidade Trabalhe, irmão, essa é a melhor faculdade Estude pra um futuro melhor Eu tenho certeza não, irá se arrepender Pois o problema é a renda e a má distribuição E da bandida, culpa da situação E da bandida que me traz E da bandida, culpa da situação Tristeza, tristeza, tristeza E da bandida, tiro de mim toda a beleza E da bandida que me traz E da bandida, culpa da situação Tristeza, tristeza, tristeza Tiro de mim toda a beleza E da bandida que me traz Tristeza, tristeza, tristeza Num ato inconsciente Tirou de mim toda a beleza E da bandida que me traz Tristeza, tristeza, tristeza Deus me acompanha Tirou de mim toda a beleza É, isso aqui vai dedicar a todos os parceiros, morô Milianos que eu conheci, que eu curti, morô, mano Aí, pra todos vocês que estão guardados aí, mano Deus abençoe, mano Que nunca o mal possa lhe pegar, morô, mano Que faca nenhuma lhe atravesse, morô, mano Que filha da puta nenhuma Que posso em você, certo, mano Estou ligado quem é, não vou ficar citando o nome, morô, mano Tristeza, tristeza Tem uma fada de mano guardada, ó, mó tristeza, ó, mano Deus nos guia, morô Tristeza, tristeza Tem uma fada de mano guardada, ó, mó tristeza Tirou de mim toda a beleza Tira 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 de mim toda a beleza Obrigado.